E uma coisa que parece estranha, algo que parece estranho, que é isto, e isto é, a história do fracasso de Deus, a história do fracasso de Deus. Se você assustou com essa blasfêmia da besta, veja o que ela falou de Jesus. Acabou em um fracasso, em o fracasso da cruz. A sala de missas no Vaticano, tem o formato da cabeça da víbora com a boca aberta, e o trono de Francisco, fica entre as presas como o porta-voz e vigário da maior inimiga de Deus e da humanidade. Campanha mundial de salvação das almas, você pode participar conosco compartilhando este vídeo até chegar nos hospitais, presídios, enfim a todas as pessoas que estão presas pelos laços da astuta serpente, e que todos venham ser libertos, em nome de Jesus, amém. Com toda a certeza que em abrir os olhos espirituais, será salvo do poder do engano. Um grande abraço.